na noite Ipanema. Inovação inteligente. Inteligente. Com Agliberto Chagas. Inovação inteligente chegando com o apoio e divulgando, né? Ah, o evento vai acontecer na Facens, o Facens Tudo, muito bacana, de vinte e nove a trinta e um de outubro, um eventaço lá na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, conversando agora ao vivo com Agliberto Chagas, presidente da Agência de Inovação de Sorocaba, o Agliberto que tem um know-how muito grande pra falar do assunto e nós vamos aproveitar essa semana do professor, essa semana que muitas escolas estaduais cumpriram aquele descanso mais do que merecido aos profissionais da educação, vamos falar da inovação na educação, é isso mesmo, né, Agliberto? Boa noite, querido. Boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho, os ouvintes aí da Ipanema, é isso mesmo, cê sabe que eu tenho pensado bastante nessa questão da educação, porque é a partir dela que a gente transfere conhecimento, né, é pras pessoas e o conhecimento depois ele transforma a vida das pessoas de diversas formas, eu sempre falo que a única coisa que liberta verdadeiramente as pessoas é o conhecimento, né? Eu lembro uma vez que o meu filho pequenininho me falou o seguinte, pai, cê já prestou atenção que quando a gente aprende a ler a gente não consegue mais ver nenhuma palavra sem saber o que é. É, ou tentar saber, né, não sei quando é árabe, russo, é difícil. É, mas aí cê fica decodificando as coisas na sua língua, né, aí você tem um conhecimento, é muito interessante. Muito. É, bom, a tecnologia e a inovação, ela tem colocado um desafio muito grande dentro da sala de aula. É, o principal desafio é o seguinte, o professor, ele tem a missão de tentar passar a mesma informação pra pessoas diferentes, que tem cultura diferente, que às vezes tem informação, acesso a informação diferente, né, tem capacidade de entender diferente, tá certo? Eh, tem pessoas que, por exemplo, eh, possuem aí uma síndrome chamada distúrbio de déficit de atenção, né, que isso é muito comum. Muito comum. Né? Eh, eu mesmo já fui diagnosticado com isso, os caras olha às vezes. Eu só não fui porque minha mãe não acredita nessas coisas. O cara acha que cê tá viajando, cê tá desligado, falta de atenção, na verdade cê tá com hiperfoco e tal, e o professor tem esse desafio, né? Acontece que a tecnologia hoje já permite que as pessoas, que os professores consigam, eh, diferenciar os alunos e aplicar a tecnologia pra que ele tenha o atendimento de acordo com a capacidade dele. Isso é facilitado hoje com os tablets, com acesso à internet, com acesso a ferramentas, apps, aplicativos, né? Que levam pras pessoas pra, pra, pra que elas consigam, eh, decodificar aquela quantidade de informação que seja necessária ou que seja suportável pelo entendimento dela. Então, o futuro que está chegando dentro da sala de aula com as lousas digitais, com os tablets e com esses aplicativos, nos levam a crer que a sala de aula vai mudar no futuro, né? Você vai ter mais aulas à distância, você vai ter aulas tutoriais e o professor, então, ganha um papel mais de tutor individual do aluno. Porque a informação, ela já tá acessível a todos, né? Aí é só orientando mesmo que a própria pessoa, ela vai poder avançar, viajar pela matéria um pouco mais livremente do que antes. Não é mais ou menos por aí, Agliberto? Com certeza, recentemente foi feita uma pesquisa que aponta muito isso que você falou, né? Eh, para, para, por exemplo, para noventa e três por cento dos pesquisadores ouvidos, a inovação tecnológica e pedagógica, né? É essencial para, para o progresso da, da educação. Principalmente por isso que você falou, Tiago, porque ele personaliza a educação pra, pras crianças e pras pessoas, né? E outra coisa, hoje, você, antigamente, a única forma de a gente ter acesso à informação era ir para uma sala de aula. Hoje, você vai à internet e a, a, os aplicativos todos que existem e se você for bem orientado, tutoriado, você tem acesso à informação muito maior do que a gente tinha antes, uma sala de aula, né? Então, isso, com certeza, vai revolucionar e os professores têm um papel fundamental de acompanhar essa evolução. Se capacitar pra usar o equipamento. Capacitar pra usar o equipamento e, principalmente, dar um conforto emocional para o aluno aprender mais. Que hoje, quando você homogeneiza, trata o aluno de igual, como todos os outros, né? Você perde um pouco essa capacidade de olhar o aluno individualizado, né? E isso, com certeza, deixa a educação mais fragilizada. Com a tecnologia, isso não. Eu, eu surgiu até um, uma dúvida que eu gostaria de, de, de fazer com você como sociólogo, que é também nesse perfil da inovação. O aluno aprender num tablet, a partir dos quatro anos de idade, como já é feito em alguns, eh, estabelecimentos ou em algumas instituições de ensino, melhor dizendo. É, não deixa a pessoa refém da tecnologia demais? Será que um papel e caneta ainda não é a melhor opção pra o raciocínio lógico? Como é que você encara isso? Eu não sou especialista em, em educação, mas assim, uma coisa importante que a gente sempre fala, aí, usando um pouco mais no chapéu de sociólogo mesmo, né? O processo fundamental pra você entender o que eu chamo de decodificar o mundo, entender o que tá acontecendo no mundo, é você socializar as pessoas de forma correta, né? E nessa fase que vai do nascimento até os sete anos de idade, que é a chamada infância, né? Segundo alguns especialistas, como o Piaget, que foi um especialista aí muito forte na, na pedagogia, ele diz o seguinte, que nesse período, a interação com as pessoas, a, a criatividade, a experimentar coisas, é fundamental pra pessoa entender o que tá acontecendo, inclusive do ponto de vista emocional, né? Tem muitos adolescentes vazios, é, Agliberto. É, tem uma geração hoje. Porque não se relaciona com gente, só com telas. É, tem uma geração hoje que é a chamada geração zap, né? Porque ele fica zapeando no computador, tivesse informações, então ele sabe tudo, um pouquinho de tudo, né? De tudo, é. Eu sou, eu sou o primeiro, sou o ancião da geração zap. É, é. Ele não verticaliza, Tiago. É, é duro. E aí, quando ele tem que tomar uma decisão, quando ele tem que se relacionar emocionalmente com as outras pessoas, ele acaba não, não conseguindo transmitir isso, transferir isso, ou conseguir realmente realizar tarefas emocionais básicas ou tomadas de decisão. Então, isso, com certeza que você falou, faz sentido, mas a, a tecnologia, ela auxilia, ela tem que ser bem utilizada pra não perder essa nossa característica principal, que é a característica que a gente chama de interdependência, né? Que é um mostrando a importância de, de se relacionar com o outro e criar essa teia de interdependência mesmo. Muito bom. Onze horas e vinte e quatro minutos, Agliberto Chagas, no Inovação Inteligente, daqui a pouco eh, vai acontecer lá no Parque Tecnológico, daqui a algumas semanas, a terceira Startup Weekend, vamos falar disso na próxima semana, pode ser, Agliberto? Claro, claro, vamos sim, um abração pra você, Tiago. Se cuida, meu querido, um ótimo final de semana, até semana que vem, Agliberto Chagas, especialista em inovação, nesse Inovação Inteligente, falando sobre o evento Facenstudo, de vinte e nove a trinta e um de outubro, muito bacana, vamos de música. Fica junto pra sempre, depois tudo mudou. Tchau, 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 tchau.